É difícil até comentar, porque foram grandes treinadores que estão sendo cogitados e com certeza o presidente saberá escolher o melhor treinador para a seleção brasileira. O Muricy, na minha opinião, é o melhor treinador do Brasil. A gente tem esse privilégio de trabalhar com ele. E se ele sair, vai fazer muita falta para o Santos, vai fazer muita falta para todo mundo, porque a gente tem aprendido muito com a experiência dele. Mas se sair também, vai ser o melhor para ele. Seleção brasileira é um sonho também, creio que é um sonho do treinador, que já conquistou tudo nos clubes, então seria a possibilidade também de ele vencer uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações. Mas vamos torcer para ficar, mas se for o melhor para ele, como eu disse, desejar boa sorte. Grande treinador, não é à toa que está cotado para assumir a seleção brasileira. E tem outros grandes treinadores também que estão sendo cotados. E vamos esperar aí para ver quem vai assumir.